Entra aqui no aplicativo do Lucas Neto e... Aplicativo! Olá, pessoal! Está começando mais um vídeo aqui no canal Família Araújo! Pessoal, hoje a gente vai fazer um vlog aqui. E a gente acabou de gravar um vídeo muito legal. Oi, pessoal! Olha a mamãe aí. Olha o aparelho da mamãe. Eu mostrando o aparelho, é só tu... Ah! Pessoal, se não é lá no meu canal... É... Vai postar já? Não, é... Não vai postar. Colocando o meu aparelho! E pessoal, as meninas disseram, Amada, que o Lucas Neto pode ligar pra elas como assim? A gente tem o contato dele. O quê? Não, não acredito. Eu só acredito em você. Espera aí. Eu acho que é um amiguinho de vocês que se chama Lucas Neto, né? Ah, não! Não, não! Não acredito em verdade. Não acredito em verdade. Pessoal, você sabia que o Lucas Neto tem o contato de Sara de Araújo. Eu também! E de Eloá de Araújo. Não é qualquer WhatsApp. É um WhatsApp que você clica nele na voz do Lucas Neto. Aí depois você vai ter que fazer uma conta de matemática pra ligar pra ele. Como? Nossa, isso tudo. Então deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e agora a gente vai botar a prova se realmente o Lucas Neto vai falar comigo e com essa menina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos botar a prova se é verdade, se o Lucas Neto liga. É. Olha, gente, a gente entra aqui no aplicativo do Lucas Neto e... Aplicativo? Peraí! Chega, o Lucas Neto tá ligando! E aí ele liga. Sara, como você sabe desse contato dele, Sara? Então, eu tava lá no sofá, lá embaixo, aí eu vi um aplicativo do Lucas Neto, aí apertei. Aí abriu, né? Aí quando eu vi, bolsa de favor, o Santíssimo Matemático, eu abri e me comprei muito. Vamos convidar ele pra vir aqui em casa pra gravar um vídeo pra ele ficar famoso. Vai, atende! Vai, Jaleta, deixa essa oportunidade. Oi! Eu tô muito feliz que você atendeu a minha vida. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem. Espero que você goste do aplicativo da LucasTool. Aqui você vai poder assistir aos episódios com Os Aventureiros e os vilões também. Vai escutar e dançar as nossas músicas e jogar um jogo super divertido comigo, o Aventureiro Azul. Então agora, escolha a sua pedra do poder. Cria o seu Aventureiro. Aqui você pode viver o seu sonho. Gente! Agora é minha vez. Ele liga pra ti também, Eló. Tem que ter uma pontinha aí. Quanto é... Deixa eu fazer a conta. Quanto é doce. Tá dizendo pra Eló também. Mostra aí. Já tem mesmo. É rápida. Ele tá falando a mesma coisa. O que você não tá falando a mesma coisa? Ele tá falando a mesma coisa. Pessoal, sabia que dá pra escolher essa pedra de pôde? Qual é a pontuação? A minha vai ser vermelha. É a pedra vermelha. Olha o que era. É os vídeos deles. Nossa, ele tem um aplicativo. Olha. Eu gostei, hein? Pessoal, vocês estão entendendo esse número? Qual vai ser a tua pedra? Olha, eu já escolhi a minha pedra. Rosa, mãe. Rosa. Ah, pessoal, eu achei que o Lucas Neto ligava de uma vez. Como que elas conseguiram o número do Lucas Neto? Mas é o aplicativo. Quando eu mostrei pro meu pai, meu pai tem esse cara de verdade. Pois é, porque a interface é muito parecido. Tem como botar de novo? Ah, e o aplicativo é bem bonito, gente. Mostra aí, Sarah. Dá pra fazer o avatar. Você sabe? Você sabe? É. Gente, a gente pensava, Rafa, que ela... Tinha um número de Lucas Neto, pouco chance, entendeu? Pois é, José Lucas Neto. Ajuda a gente. Bora fazer um vídeo pro canal. Pra o canal que bateu um milhão. É verdade. Ai, gente. Ai, que legal. Eu vi ela falando, o Lucas Neto vai ligar pra mim. Nossa, como? Como que elas pegaram o nome? Eu achei que elas tinham achado no TikTok. Elas vivem no TikTok. Não é. Mas era o X. Pai, era de verdade, sabia? Eu tava no meu... Mostra aí pro pessoal, ninguém tá vendo nada. É que eu tô ajeitando uma esquina. Mostra aí, eu tô esquina. Será que o é, Sarinha? Mostra aí, Ana. Olha aí, como se de brilhoso. Eita. Ai, tem vários vestidos. Olha esses verdes, que bonito. Pode não botar nada. Nem tem, eu gostei. Pode. Olha aí. É de novo. Aqui tem um fitijão. Legal, gente. Eu gostei, né? Pensava que era o Lucas Neto mesmo. Mas... Eu lembro que a gente fez... Vamos falar pro papai, né? A gente fez um vídeo pro canal de Sara, trolando Sara, dizendo que o Lucas Neto ia ligar. Tu lembra? Papai, eu e o Alô tem um negócio pra... Depois pesquisa aí. O Lucas Neto ligou pra Sara. Tá no canal da Sara, né? Eu quero contar... E hoje, dessa vez, elas nos trolou. Gente, eu quero contar um negócio pra você. Mostra aí, né? Eu e o Alô atrelamos você. Aham. Não, mas é sério. Eu, assim, eu sabia que não tinha como vocês terem conseguido o número. Mentira. Mas quando eu vi aquele negócio ligando, eu disse... Como assim? Não, gente. Eu fui assim. Eu liguei pro carneto e depois mostrei pro meu pai pra falar que era a verdade. Vamos gravar. Ótimo. Ah, então tá bom. Eu vou pedir o like pro pessoal já trollar a gente. Agora é a vez da gente trollar as meninas, né, pessoal? Sim, trollar é loar. Trollar é loar. Então, pessoal, comenta aqui que trollagem a gente faz com as minhas carnias e trollar a gente com o Lucas Neto. Mas, entendi, gente. Pois é, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Já E se inscreve no canal